Adorei te encontrar. É sempre bom quando a gente tá juntas, né? Não sei porquê. Mas me faz tão bem ter uma pessoa com quem eu possa me abrir, que me entende. E eu nem sei o que eu fiz pra merecer isso. Só sei que eu gosto muito. Pois é. Eu também fico querendo ficar mais com você. Dá uma vontade. Eu também não sei porquê que isso rola. Só sei que é bom. Eu quero te encontrar de novo, tá? Tá. Me liga, tá? Senão eu te ligo. Tá legal. Vai com Deus. Por que você tá me olhando assim, aí desse jeito, João? Porque ela lá não era irmã da Regina? Era sim. É a Leonora. Ai, João, sabia que ela me perguntou se a Regina ligou pra você? Ah, ligou. Liga sempre. Tá morrendo de saudade. Eu também não aguento mais de saudade da minha morena, mas... Irmã da Regina não tem namorado, não? Nunca perguntei, não. A gente sempre sai pra conversar, mas... Nenhuma de nós duas fala sobre isso. E o que que tanto vocês conversam? Ah, a gente fala sobre... Hospital, fisioterapia, essas coisas que a gente tem em comum. Papo interessantíssimo. Não sobra nem tempo pra falar de namorado. É, pode apostar. Bom, vou até aproveitar agora e estudar mais um pouquinho, João. Boa noite pra você. João Manel? João Manel? João Manel? Não, vó, é por causa da escola de samba. Meu pai me deu plenos poderes e a responsabilidade é grande. É, não pensei que você te abalasse tanto. Carnaval tá aí, né? Carnaval tá aí e quem não tá nem aí é o paizinho, né? E que pra variar como de costume, quando ele some o celular fica desligado. Ah, não, não, não aguento mais ouvir você reclamando sempre sobre esse mesmo assunto. Telefone desligar, eu vou dormir, sabe? Coisa mais chata, telefone tá desligado, né? Você sabe onde que tá o Giovanni e não quer me contar. Hein, João Manel? Cruzes, parece até seu pai se fingindo de sonso. Ai, que horror! As estrelas brilham sem saber Mas cada vez melhor Pois foi só você aparecer Todas desceram pra ver você brilhar de pó Gente, mas que delícia de festa de aniversário, não é não? Ah, esse restaurante é o máximo, né? É, realmente a comida é de primeira. Os meus eleitores vão adorar. Se eles tivessem grana pra isso, né? Gente, valeu. Eu vou me despedindo porque eu tenho que levar a Maria Eduarda. Moça de família, né? Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vá com Deus, meu filho. Deus lhe abençoe. Ai, Edgar, queria muito lhe agradecer. Muito obrigada pelo jantar maravilhoso que você nos ofereceu. É uma pena que eu não tenha conhecido aquela sua colaboradora tão delicada, Isabel. Uhum. Ela teve um problema com a mãe, mas já tá resolvido. Fique tranquila. Tá ótimo. Diga a ela que qualquer hora passo aqui só pra conhecê-la. Então, boa noite mais uma vez. Vamos? Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Vomitão? Você veio no meu carro? É que eu vim com o Plínio e volto com o Plínio. Eu vou lhe fazer no companhia, viu, Ana? Calma. Mãe, foi o que pedido. Deixa o velho com a gente. Pois então eu não vou mais e aceito o seu convite se não tiver de pé. Pois é claro, o convite e aquilo também. Ai, Giovanni. Olha, se a gente demorar, não se preocupem. É porque eu fui levar a mãe de vocês pra um passeio. Deixa isso aí sim, que tá muito saibinho hoje. Boa noite, então. E aí Amém.